E na tarde de hoje, um pai foi detido no pronto-socorro 28 de agosto, suspeito de ter envenenado os filhos. O caso foi no Novo Reino, zona norte de Manaus. Quem traz os detalhes pra gente é a Mariana Rocha. Mariana, foi isso mesmo? É isso mesmo. Segundo a polícia, Reinaldo dos Anjos Costa, de 54 anos de idade, que trabalha com obras e mora no Riacho Doce, zona norte de Manaus, deu entrada aqui no hospital e pronto-socorro 28 de agosto, por volta da 1h30 da tarde deste sábado, com os dois filhos de 11 e 12 anos de idade. Segundo os médicos aqui do hospital, Reinaldo poderia ter envenenado as crianças, porque elas chegaram praticamente desmaiadas. A primeira suspeita, então, era de fato de envenenamento. Mas assim que foi medicado, Reinaldo informou aos médicos que toma remédios para dormir e que teria deixado esses medicamentos ao alcance das crianças. As crianças foram encaminhadas ao hospital da criança na zona sul de Manaus e, segundo a polícia, assim que saírem de lá, devem ser encaminhadas a um abrigo. Reinaldo, assim que sair aqui do hospital e pronto-socorro 28 de agosto, irá prestar depoimentos na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. A mãe das crianças mora no Pará. A polícia investiga o caso. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana. A Secretaria de Estado de Saúde confirmou que cinco casos suspeitos de sarampo estão sob investigação na capital. Dois outros pacientes, sendo um de Anori e o outro aqui de Manaus, foram descartados. Os pacientes em observação são crianças de até quatro anos. Elas foram transferidas para a Fundação de Medicina Tropical e são moradores da zona norte da cidade. O diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Bernardino Albuquerque, informou que até o momento nenhum dos casos suspeitos tem confirmação definitiva de sarampo. Vamos trazer notícias do interior do Estado. O senador Omar Aziz foi condecorado com o título cidadão de Parintins. Vamos acompanhar na reportagem de Tadeu de Souza. A sessão solene foi realizada no Parintins Coventil Center, no centro da cidade. Entre as autoridades estava o vice-governador Bosco Saraiva, deputados federais, estaduais e o prefeito de Parintins, Franck Ligacia. O projeto de lei que concedeu o título de cidadão de Parintins ao senador Omar Aziz, do PSD, foi de autoria da vereadora Maria Lencar, do PSD. E pelos feitos que o senador Omar Aziz já fez ao município de Parintins e todo o Estado, a gente se sente lisonjeado em recebê-lo como cidadão parintinense. Já parintinense, por força de lei, Omar Aziz agradeceu a honraria. Eu fiquei muito grato quando a vereadora negra teve a iniciativa e aprovou a unanimidade esse título. Muito obrigado mais uma vez à Câmara. Garantino e Gabri Choso prestaram uma homenagem ao senador que é sócio do Garantino. Eu tenho um compromisso maior a partir de agora. Nasci aqui, sou cidadão daqui e já provei isso, que posso ajudar Parintins sem ser cidadão parintinense. Imagine a partir de agora esse compromisso de ser cidadão parintinense. O Omar já tinha um carinho muito grande por Parintins, eu não tenho dúvida de que agora aumenta o compromisso, aumenta a responsabilidade por se tornar um cidadão parintinense. E a gente torce realmente que ele continue fazendo esse grande trabalho como homem público, não em prol só apenas dos parintinenses, mas de todos os amazonenses. Depois da sessão solene da Câmara Municipal, o senador Omar Aziz foi homenageado com o jantar oferecido pela Prefeitura Municipal de Parintins. O senador pernoitou na ilha Tupinambarana e deixou a cidade na manhã deste sábado por volta das 8 horas e 30 minutos. Daqui a pouco, o jogo entre Manaus e Rio Negro acaba em 2 a 0 para o Manaus. E ainda, o Instituto Autismo do Amazonas começa a campanha para lembrar o Dia Mundial do Autismo, comemorado em 2 de abril. É já já!